Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e hoje estamos aqui em Niterói, no outro lado da Bahia, para conversar com a nossa querida Gleice. Gleice, ela é diretora doutrinária, docente espírita Ana Viana, mas é alguém que já vem morejando há um tempo a doutrina espírita. E eu gostaria, assim, de seus cumprimentos iniciais, Gleice. Nós agradecemos a oportunidade de falar aqui nessa Rádio da Fraternidade e desejo muita paz para todos. Gleice, a gente vem, ao longo do tempo, vendo a questão doutrinária e a questão mediúnica. A gente queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é esse trato com médiums? E como é que a gente consegue, assim, mostrar a necessidade do aprofundamento doutrinário para o médium na casa espírita? Olha, minha amiga, é bem difícil essa questão, porque as pessoas chegam com muito sofrimento e a maioria das pessoas chegam realmente com problemas mediúnicos. E, com certeza, a casa espírita tem uma ferramenta maravilhosa que é o grupo de estudo. E as pessoas chegam a ser muito aflitas, mas querendo imediatamente ir para uma reunião mediúnica. E nós sempre aconselhamos, na casa espírita, que o estudo doutrinário é a melhor ferramenta para a gente poder entender as questões mediúnicas. Mas eu queria saber o seguinte, vamos lá. Gleice, eu chego, estou perturbadinha, a mediunidade, como a gente brinca, saindo pelos poros, né? Eu chego na casa espírita, ao invés de me colocarem na tarefa mediúnica, me colocam no estudo. E como é que vai ficar aquela minha perturbação? É, e o que a gente faz? Um atendimento fraterno com as pessoas, explicando que a mediunidade não é doença, que é uma ferramenta que nós pedimos ao Pai Celestial para poder ressarcir os nossos débitos e poder também ser uma tarefeira da casa espírita. E as pessoas chegam ao atendimento fraterno e a gente vai orientar, orientar da melhor maneira para que ela possa sair dessa perturbação. E como é que ela sai dessa perturbação? Primeiramente, colocando ela nas reuniões públicas. Ah, então vamos lá, não é? Reunião pública, porque quase sempre, Gleice, as pessoas acham que reunião pública não é coisa para médium. Reunião pública para o povo, para quem não conhece o Espiritismo. É importante o médium participar das reuniões públicas? Extremamente importante, porque é uma reunião que é, vamos dizer assim, é o ponto de apoio para todos nós. Porque através das reuniões que nós chamamos também de tratamento espiritual, as pessoas são tratadas através, primeiro, da palestra, onde nós aprendemos um pouco mais da doutrina, nas exposições doutrinárias. E também a ferramenta maravilhosa que a CAVOS oferece, que é a fluidoterapia, que é o passe, a água fluidificada. E as pessoas, ao vir a essas reuniões, elas começam a ser tratadas pela espiritualidade da casa e também aqueles irmãos que, muitas vezes, estão ali procurando essa luz, porque, muitas vezes, eles não querem perturbar, eles querem buscar a luz. E o médium acaba sendo essa luz para eles. E eles são tratados também na casa espírita. E aí vamos, eles vão se inteirando na casa, conhecendo a casa, conhecendo o trabalho, para que poder se fortalecer e, aí sim, ser um tarefeiro da casa espírita. Olha, Gleisi, eu acho, assim, muito interessante, porque eu creio que, no nosso movimento espírita, a gente tem que resgatar essa importância da reunião pública para o médium, não só para quem está chegando. Emmanuel já falava que a reunião pública é a maior reunião de desobsessão que existe, né? E, embora na reunião pública a gente não veja manifestação espiritual, nada disso, ostensiva, né? Mas como é que essa desobsessão que você falou, você tem observado que isso acontece mesmo? Eu observo isso dia a dia. Nos meus 35 anos de doutrina, e sempre no Ana Viana, eu tenho observado isso. Que as pessoas têm muita pressa de resolver as suas questões. Mas, na realidade, as pessoas têm que aprender que nenhuma questão é tirada, assim, de uma hora para a outra. E mediunidade não se tira. É uma ferramenta maravilhosa, uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta que vai nos auxiliar a entender melhor a vida diária. E esses irmãos só estão invisíveis, mas, na realidade, eles também precisam de ajuda e de esclarecimento. E a casa, ele fala que é uma desobsessão. Por quê? Porque na desobsessão se trata as pessoas, né? E aqui, nessa reunião pública, há um tratamento completo. Como nós falamos, há a exposição doutrinária, porque há o entendimento da doutrina, há a fluidoterapia, onde as pessoas são tratadas, resgata a sua saúde, porque, como nós dizemos, que mediunidade não é doença, e aí elas ficam integradas à casa, integradas ao trabalho da casa, e assim podem, com certeza, melhorar. Eu cheguei, né, aqui também, muito perturbada. Cheguei na casa espírita muito perturbada. Então, você é um exemplo desse efeito da casa espírita, não é? Com certeza, amiga. Eu cheguei muito perturbada, desequilibrada, não sabia o que estava acontecendo comigo, mas fui aconselhada também a participar da reunião pública, e aí eu comecei a me integrar à casa, a entender a doutrina, e hoje sou uma tarefeira da casa espírita, e uma pessoa extremamente feliz com a minha mediunidade. Então, a gente está vendo aqui, meus irmãos, e é muito interessante que a gente pega determinados companheiros, né, que às vezes são conhecidos no movimento espírita, são conhecidos. Eu acho muito interessante, Igreja, que vocês aqui do outro lado da Bahia, o pessoal de Niterói, tem muita palavra tarefeiros, né, que é muito bonito isso, o trabalhador tarefeiro da casa espírita. E aí a gente tem que reforçar, através da experiência, a importância disso. porque muitas vezes, e é da nossa observação, Gleice, as pessoas chegam na casa espírita, um tanto perturbada, desequilibrada, às vezes até por não entender o que está acontecendo com elas. Aí são encaminhadas, aceitam a contragosto a reunião pública, o passe, a água fluidificada, a ser encaminhada para um grupo de estudo, mas aí é à medida que elas vão vendo, que aquilo está resolvendo, elas vão ficando. Elas vão ficando, vão trocando com o outro, aí daqui a pouco tem o curso da orientação mediúnica, tudo isso. E aí, quando ela se torna médium, é a gente que corre o risco daquele médium só vir no dia da tarefa mediúnica. É como se ele não te fizesse mais parte da casa. E aí, eu gostaria que você falasse, Gleice, acerca da cobertura espiritual que a casa espírita oferece para o tarefeiro. Pois é, amiga, é isso mesmo que você falou, as pessoas se veem melhores e acham que estão isentos da reunião pública. Nós, aqui da Casa de Venda Viena, nós temos como norma que todo médio tarefeiro de reunião mediúnica, de desobsessão, ele precisa frequentar as reuniões de estudo e frequentar a reunião pública. E da licença, foi bom que coincidiu com o Leão Deni, né? Então, a gente vê, gente, que essa orientação não é humana. Porque, às vezes, a gente vê até médium falar assim, ah, mas estão me perseguindo, estão me perseguindo, estão comigo, até a gente que é da divulgação. Aí, a Gleice sabe tranquilamente, né? Eu estou aqui hoje, num domingo de manhã, por quê? Eu não estou fora da reunião pública que foi ontem, no sábado à noite, na casa. E não adianta a gente, em nome da divulgação doutrinária, a gente cobrir um santo e despir o outro. Até porque a gente acaba ficando sem cobertura. Porque na outra casa você tem assessoria espiritual, tem o carinho humano, mas você é visitante. Tem a casa em que você é tarefeiro, não é, Ana? É, eu digo que nós todos precisamos da energia da casa. dos fluidos que é a casa, porque eu brinco muito com as pessoas de que nós somos fichados nas casas onde nós estamos, né? Então, no plano espiritual, né, cada casa tem sua energia e cada casa, né, ele tem como tarefa também, os espíritos superiores, de cuidar de nós, de nós tarefeiros, de nós frequentadores. e eu procuro passar isso para as pessoas, como é importante elas estarem integradas na casa e na causa espírita. Isso é muito interessante, porque assim, quando você falou cuidado, eu comecei a meditar. O Gleice, olha só, eu só posso cuidar de alguém que está presente, não é? Imagine, se eu preciso de alguma coisa, mas ao invés de ir para o hospital, eu vou para o shopping, eu vou para a praça, eu vou para o show, não tem nada demais lá, mas no local de tratamento e também no movimento espírita, às vezes acontece isso, tem companheiros que às vezes a casa oferece uma gama de reunião e eu sei que aqui no Ana Viana também é a mesma coisa, não é um dia só num horário só, tem alguns horários e alguns dias, mas aí a criança fala assim, não, mas eu estou na divulgação doutrinária, eu estou na tarefa do Cristo. E aí uma vez, o Gleice, o doutor Erma colocou que tem médios que são visitantes no centro e eu acho isso uma coisa assim, tão triste, não é? Porque na verdade foi o local que nos acolheu e a gente depois parece que a vaidade, o orgulho vai subindo a cabeça e é como se a gente não precisasse mais daquele cuidado quando na verdade a gente é necessitado, não é Gleice? Eu chamo de médio turista, que só vem na hora que precisa e não é assim, não é Deusa? Nada na vida se modifica de uma hora para outra, não há milagre e a gente sabe muito bem que a doutrina espírita ela nos mostra que milagre não existe e que é todo um esforço pessoal porque eu posso muito bem querer te ajudar, querer te amparar, mas é como aquela máscara do avião. Se eu não coloco primeiro a minha máscara, eu não posso ajudar ninguém. Então, se eu mesma não me cuidar, quem que vai poder cuidar de mim. Então, a orientação ela existe quando a pessoa chega, o atendimento fraterno, a orientação, tudo para que as pessoas possam, né, frequentar e poder se sentir feliz, como eu me sinto feliz, como você se sente feliz na sua casa. Mas, para isso, há um esforço pessoal, você precisa ter dedicação, né, e você acha, você não consegue achar, eu acho que ninguém acha que indo, né, como você também faz essa tarefa de palestra, nós vamos em outras casas, nos sentimos muito bem, é a nossa tarefa, mas nós temos que dar conta do nosso ministério na nossa casa. Porque, como nós falamos brincando, nós somos fichados por aqui e precisamos dessa energia, desse fluido, para a gente poder se higienizar para que a gente possa se sentir, né, mais forte e corajosa para enfrentar a nossa saúde. Porque, por ser médium, a gente não está isento de a divulgação, né, as dificuldades sempre vão aparecer. Mas, quando você tem a noção exata das suas necessidades, a noção exata de direcionamento como a doutrina dá, como o livro dos médiums dá, a gente, com certeza, muito mais feliz. Então, gente, estamos aqui conversando sobre a mediunidade, meu nome é Deusa Nogueira, estamos aqui entrevistando a nossa querida amiga, muito querida mesmo, a nossa Gleise, que agora ela está, ela tem 35 anos aqui no Ana Viana, e agora está na direção doutrinária da casa. E a gente está conversando sobre essa importância da participação do médium no movimento doutrinário da casa. A gente, Gleise, tem uma situação agora, assim, bem pontual no Leão Deni, porque é uma casa grande, que vocês sabem, né? E muitos médiums, muitas pessoas vão para outras casas e chegam lá como tarefeiro do Leão Deni, mas o Leão Deni não sabe. O Leão Deni não sabe. E aí surge uma questão, mas eu tenho que dar satisfação dos meus passos? mas observa só, se eu estiver entregrado na casa, a casa vai saber e vai até se responsabilizar pelos meus movimentos, não? A gente vê até na rádio determinados programas que falam assim, esse programa é de responsabilidade exclusiva do seu programador. Por quê? Porque alguém está fazendo, está ocupando aquele horário, até pagando aquele horário, mas muitas vezes não passa. Agora a gente está, graças a Deus, bem melhor, mas antigamente não passava pela filosofia perfeita da rádio, né? Então, quando eu saio da minha casa e falo assim, como a gente fala, olha, trago o abraço em nome do Santo Espírito Leão Deni, as pessoas me veem como alguém que está atuante na casa. Se eu não estiver, na verdade, eu estou mentindo, né? Como é que eu posso revelar a verdade a partir de uma mentira, a partir de algo que não está dentro da disciplina, não é? Então, não é implicância, não é? Com certeza não, amiga, você tem toda a razão, porque se eu sou tarefeira da casa, a minha identificação é com aquela casa. Eu posso estar em qualquer outro lugar, fazendo até outra tarefa, mas a minha identificação é realmente a casa que eu abraço. E isso, a gente tem visto isso com muita dificuldade, porque as pessoas fazem, pegam mil coisas para fazer que não dão conta, né? E por fazer, muitas vezes, fazer mal feito, né? É a casa que se identifica. E nós, como o Leão Deni, privamos pela doutrina, pelo espiritismo, né? Porque não podemos deixar de entender que a doutrina, né? Que todos nós temos responsabilidade com a doutrina. como mesmo o Leão Deni diz, a doutrina é aquilo que a gente faz dela. Exatamente. E se nós, né, formos uma propaganda negativa aí fora, o que nós estamos fazendo com a casa que nós estamos abraçando? Qual a nossa responsabilidade com aquela casa, né? Então, você tem razão. E foi muito interessante que ontem, no dia de sábado, nós tivemos uma reunião, que é a reunião para o encontro do período do carnaval, que a gente lá faz o livro dos espíritos. E uma companheira falou uma coisa muito interessante que ela estava fazendo um determinado trabalho, até para divulgação. E, de repente, ela falou assim, não, tive que mudar o rumo que a espiritualidade me alertou. Não é por aí que você vai fazer, não. Quer dizer, ela alertou os perigos e ela depois analisou que se ela continuasse por aquele caminho, seria ruim. Então, se a gente não está vinculado a uma casa, quais são os espíritos que vão nos avisar? E não é que não tem competência, não é que não tem como, não sabe do movimento. A pessoa, graças a Deus, foi muito bem que eu fui intuída direitinho. E ela até falou assim, antes da reunião pública, que eu sentei ali, a página bateu na minha cabeça. E depois eu vi que era uma intuição. E se eu continuasse, a tarefa, era uma mídia que ela ia usar. Se eu continuasse a usar aquela mídia daquele jeito, com certeza poderia até parecer agressivo. Então, a gente vê a importância da gente se sentir cuidado. E aí, eu queria saber o seguinte, Greise, por esses 35 anos da casa, você acha que você ainda precisa ser cuidado, você já tem autonomia? A gente até ri, né, amiga? Claro que não, amiga. Nós sempre vamos precisar da casa espírita, até porque a doutrina é uma doutrina progressista. E nós temos sempre aprendido muito e temos muito que aprender todos os dias. Com certeza, nós estamos aqui para aprender. Eu fico muito feliz em dizer isso, que nós reencarnamos para o aprendizado. Mas aí, o Greise, eu falo assim, eu já fiz todos os cursos. Já fiz todos os cursos, estudei a codificação. Eu tenho necessidade de estudar mais? Sempre, amiga. Sempre. Nós temos que estudar sempre. Até porque, quando eu abro, cada vez que eu abro as obras da codificação, eu sempre encontro um ponto que eu preciso aprender mais. Você fala assim, ué, mas isso estava aí? Estava escrito? É interessante. Isso, e todas as obras de Leão Delis, de tantos outros irmãos, do Emanuel, da Joana, todas as vezes. Por isso, que eu me lembrei do conselho da Joana para o Divaldo, vamos estudar o livro dos Espíritos, vamos estudar, e a gente está sempre estudando, a Ivone Pereira, todos esses irmãos que são referências nossas, Chico, Divaldo, a Ivone, são unânimes em dizer que quanto mais estudavam, mais aprendiam. E quem somos nós, para ficar com nós? E é muito interessante que a maioria de nós, aqui, o Ana Viana, o Leão Deni, a gente vem de casas, não é, o Greif, que antigamente não havia tanto livro para estudar. Então, eu fico olhando aqueles companheiros lá do Leão Deni, os fundadores, eles estudavam a codificação e Leão Deni. Era aquele pouquinho, vamos dizer assim, aquele pouquinho de obra. E iam, e voltavam, não sei quantas vezes, e a gente vê que solidez dessas almas, né? Quantos testemunhos passaram, porque assim, hoje, a gente tem luta na casa espírita, mas a gente nem se compara ao dedo, a unha do dedo midinho dos nossos pioneiros, que foi muita luta, desbravada, e com muita coragem, nos testemunhos, porque tinha uma base sólida, não é? Sim, nós precisamos dessa base sólida, amiga, muito, porque a base, né, kardeciana, as obras subsidiárias, estão aí para a gente estudar. E se nós não entendermos a base que é Kardec, e eu quando falo Kardec, eu não falo só nas cinco obras dele, mas toda obra dele que nós estamos para estudar, nós com certeza não vamos nem entender as outras obras. E como você disse, os pioneiros sempre estudaram a base, né, estudaram. E hoje eu vejo muita tristeza, obras mediúnicas, sem nenhum tipo assim, de solidificação, sem nenhuma base doutrinária e as pessoas sendo enganadas. Por quê? Porque não conhecem a base. Compram pela capa, compram pelo autor, compram pelo marketing, né, e aí é muito interessante que a criatura lê, porque a base sempre foi essa, né, você para ter a obra subsidiária, ela vem complementar, não é? A obra básica. Como é que eu posso complementar uma base que eu não tenho? É como aquela história dos porquinhos, né, que Jesus falava construir a casa sobre a areia, não é isso? Com certeza. A obra, né, a kardeciana, que é o nosso consolador, ela está aí para a gente poder se solidificar. E sem essa base sólida, fica muito difícil na nossa vida a gente entender as outras obras. As obras budisciárias são boas? Sim, muitas são. Agora, para que a gente possa entender que ela completa, que ela realmente amplia, nós precisamos da base, porque essa base é muito importante. E aí, o Gleice, a gente vai assim, quase já terminando, né, a gente lembra muito de uma expressão do Dr. Erman. Dr. Erman é um dos diretores espirituais lá do Leão Deni, e ele uma vez falou que o centro espírita, a casa espírita para o médium, é como se fosse um oásis em meio do deserto, e a gente vê que o deserto da vida está aí e a gente necessita muito desse apoio, as suas palavras finais, o Gleice. Nós agradecemos muito, Deusa, por essa entrevista, por estar falando na Rádio Janeiro e gostaria muito que as pessoas estudassem a doutrina, porque, como diz Kardec, ele é a nossa base da doutrina, primeiro Jesus e o nosso querido Kardec e com certeza com essa base nós seremos muito mais felizes e eu chamo a casa espírita como a universidade da alma e precisamos muito dessa universidade para que a gente possa encontrar a nossa base doutrinária e para que a gente possa ser mais feliz daqui para frente. Muita paz para todos. Bem, Gleice, muito obrigado, e aí esse momento a gente sabe que nada é por acaso, a gente começa a cutucar você médium, você médium que está meio desanimado, que nunca acha que vai a reunião pública, mas aquilo ali não vai acrescentar nada a você, muitos médiums até que podendo se locomover até a casa espírita vão para as mídias, eu prefiro ouvir uma palestra melhor pela mídia ou assisto a palestra da casa pela mídia, olha só meus amigos, a chance é nossa, a base é nossa, a dor também será nossa, mas é muito bom quando a gente passa a dor como a Dona Ivone passou num determinado fato, em que ela falou para os espirituais que vocês não podem fazer nada por mim que a dor é minha, mas eles falaram assim, mas você não pode impedir que nós misturemos nossas lágrimas com as suas, então é esse amor que os benfeitores espirituais da casa espírita tem por todos nós, que a gente possa aproveitar profundamente, um dia de muita paz, de luz e de muitas alegrias espirituais. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.